Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha, vai pra uma vez aqui em dentro. Podia andar aí, a gente vai conseguir um negócio. Boa dança, vai pra mais. Pra mais, pra mais, pra mais, pra mais. Pra mais, pra mais, pra mais, pra mais, pra mais. Pegar esse bug aqui. Vamos embora, vamos embora. Vai segurar nesse prédio, tem auto aí? Direto. Vamos lá. Podia ter um suplázinho. Olha ele. Fazer um anti-aero lá no topo, hein? Podia ter falado pra ele deixar o suplá lá no topo, né? Quase não. Seu microfone tá falhando, Farinha. Vamos lá. 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 Tá ouvindo melhor agora? Agora sim Beleza, deixa você andar aqui Todo mundo aqui, vem Você tá aqui Alex? No último andar? Tô A gente vai fazer uma fobia em cima do prédio de gurizada, não tem como destruir, beleza? E faz uma antiaérea, uma antiaérea é boa Tem CAS nesse mapa? Viram, tem dos dois lados Cuidado com as janelas, Sniper, na TV Station ele sempre sobra com Sniper Pra não chegar ali ainda não Com certeza não, mas é sempre bom tomar cuidado Cava, cava O nosso CAS já tá botando terror ali na ponte Eles não tem CAS não, eles não tem veículo de transporte Não tem Eles tem transporte sim Tem sim pô Vou fazer um check Eles tem CAS também Eles tem CAS sim que o Darnet jogou com a gente o mapa domingo É, foi mesmo É hein pô Cava aí Nossa, o CAS já caiu É, eu vi Vou fazer uma TOL Dá licença aí quem que tá aqui ó TOL acho que não vai ser necessário não hein Porque ela não vai ter visão Ela só vai atirar pra frente Ela não aponta pra baixo Não adianta nem pôr Acabou isso aí desce pra baixo Fica só um aqui Bota MG MG dá pra pegar lá na estrada alta Mas bota bem na ponta ali Aí pode conseguir botar Tá tirando a gente A PC mesmo A PC Alguém cobre escada Tô na escada Vem pra trás Vem pra trás cara Vem pra cá Caralho, ele tá sentando no dedo aqui Ele atirou no pé bugado Ele atirou no pé bugado Fica agachado que ele viu a sombra Bota a cara na janela não Tá debaixo aqui, ninguém pegou a hatch Tô cuidando desse caso Tem um chupar aqui em cima Vou tentar pegar Vou tentar pegar Tá aqui debaixo já Aí ó, esse nego que tá tudo de hippieman Que susto Pega algum kit válido aí É ele aqui embaixo né É ele, ele Alex, manda o Alex Manda o Alex pegar um breacher aí Ele não sabe usar cara Então deixa eu ver aqui Smurf, pega um breacher Alguém tem visão dele? Alguém tem visão dele? Eu não quero ninguém down nessa merda Tá na marca, vou marcar Não quero ninguém down Pernet, pega o sniper Pega o médico Pernet, pega o sniper Pega o médico Guilherme pega o sniper Tem muita gente aqui em cima, alguém desce pra cobrir a escada Tô cobrindo Tô cobrindo já Eu vou juntar na escada Vem, vem, vem Vem Aqui Vou ficar mais um abaixo então Beleza Alex, beleza Sobe, sobe, sobe É, vou ficar um abaixo né, se eu cair aí É, aí você avisa É, se ficar nós dois aqui é prejuízo É melhor ficar mais um abaixo Pega médico aí Pernet No topo, tá no topo Tá no topo Ah já tem dois, ah não Pernet, pega sniper Médico, no topo Acho que ele tá subindo Acho que ele tá subindo Quem tá subindo Tá no topo, vai subindo Que isso, o chumbone já matou Aqui, aqui Sobe, sobe, sobe Apertar o C pra ouvir a experiência É, isso aí é calmo A terceira você tem que puxar o dedo Ponto teu hardpoint Vê se tem inimigo ou não Que dá pra fazer uma game Dá licença aí, Knife Dá licença Dá licença vocês dois aí Ô Guilherme, Guilherme, Guilherme Sai daí, vai pra trás Vai pra trás Porque eu não ganho o G Cava não É, nem vai dar Nem enrola Caiu alguma coisa aí Isso vai ser bom Isso vai ser bom Nossa, que bugada foi essa que eu dei Que foi isso aí? Cava, cava Eu vi aparecer no teto Vê Cava aí Cava, cava, cava Cava, cava Só pular Só pular Vem mesmo, segue eu aqui, segue eu aqui, vem, 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 segue Sniper, segue Ó, vou aproveitar pra cá vai então Segue Quanto teu negocinho aqui ó? Pra que que você fez isso? Quanto teu negócio aqui ó? Quanto teu negócio ali? Aqui, aqui mesmo Não, na escada, na escada, na escada Não, teu negocinho Deixa aquele cara aqui Pede ele pra descer uns 3 andares abaixo Pra dar tempo da gente reagir Não, o outro kit, aquele negócio que eu tinha na mão Amarelo Esse é PC que tá vindo pra cá, inimigo? Alguém? Deixa clicar Deita e deixa clicar aí Inimigo, PC inimigo Ajuda, se alguém ver, alguém dá o grau pra mim fazendo favor Colocou? Colocou? Já tava ali Bota ele, bota ele Tô vendo ele Aí Tá na marca Agora põe o outro aqui ó Ali ó Só cuida pra não passar em cima Sentado aqui, volta, volta Põe o outro Aqui ó Do ladinho do prédio Boa O outro O outro Desceu O outro Caralho 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 Talvez tem alguém subindo aqui no prédio Tô marcando escada Tô na escada A vantagem é perto Ah, esses caras não avançavam, esse é foda Você tá próximo Esquadrão não marca Esquadrão não marca Esquadrão não marca Esquadrão não marca Nossa, tá muito próximo Alguém desce o andar aí Lançar a granada de cima pra baixo e pega aqueles caras lá Eles tão lá, tão na marca Eles vão passar embaixo do nosso prédio aqui Tão na marca Eles vão invadir aqui Eles vão invadir aqui Eles tão invadiram o prédio Invadiram o prédio Tô descendo os andar Tô descendo os andar Fica aí Invadiram o prédio Quem desceu aí Quem desceu aí Quem desceu aí Quem desceu aí Quando subir avisa Não sobe muito Não desce muito Desce três 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 Andares no máximo Brutcher Brutcher Nesse prédio Nesse prédio Nesse prédio Olha a sacada Subiram 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 Vai escada Vai escada Subiram Peguei Mas tem mais É Esquad inteiro Esquad inteiro Tô vendo ele Tô vendo ele Tá no cantinho à direita No andar abaixo de mim Daqui 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 Jogaram a granada em mim Fui eu que joguei Ah Quase me matou Véio Foi mal Foi mal Foi mal Desce 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 смерde 姑息 have Mur Estou morrendo Desce 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 Não dá pra subir velho, o cara tá aqui O cara subiu, o cara subiu Te pegou? Não, não Você vai correr Grande médico Tô morrendo também Desce aí médico, desce aí médico Calma médico Não desce não médico, você vai morrer Fica aí que eu vou tentar subir Tem que andar calado Eu tô a Dois andares abaixo Também tô precisando de medo Um andar abaixo, debaixo da fora Tô cobrindo, só subir Vou subir Tem um cara aí Farina, um andar abaixo de você Farina Ele tá bem no cantinho Ele dá cara eu mato O médico tá lá no terraço Alex O médico tá lá no terraço Alex O médico tá no terraço? Positivo Positivo Tem um tanque aqui perto Cuidado Cuidado Tô descendo pra cobrir Tô num andar abaixo da Farina Tô num andar abaixo da Farina Sério é um mercenário Eu tava vendo que ele tava morrendo lá de lá Ele deu giga agora mano Eu tô no mesmo andar que você Farina Beleza Não desce mais nada mais Eu não tinha aérea Descendo, vou descer a escada Valeu médico Tô descendo Alex fica no mesmo andar que o líder O safari que não dá pra cavar não O safari que não dá pra cavar não? O tanque não, não tá que eu tenho que destruir duas vezes Já e teve melhor deitar, afastar o tanque primeiro É Então, gente Peguei o tanque Peguei o tanque Vou recarar O nosso cast tá pegando o tanque O nosso cast tá pegando o tanque O nosso cast tá pegando o tanque Peguei outro Peguei outro Pegaio outro Dois andares abaixo da gente Dois andares abaixo da gente Tem um squad inteiro É Sim Entendi Que falam Que falam O seu Tá subindo o Farine, embaixo de você. Granada no meu andar. Morri, morri, morri. Estão subindo, estão subindo. Estão subindo, estão no escado, estão no escado. Atrás do Farine. Eles estão subindo, estão subindo. Não vão dar, pode estar pegado. É um spy do Filiminha, né? Eu estou com o campo. Vai, cara. Vamos ver aí. Ele está no terraço aí. Ele está no terraço. O segundo cara que eu matei, deu give up. Como que mataram o Rick? A granada que jogaram no baixo, me matou. Alguém caiu ali, alguém caiu ali. Ele está no terraço aí. Não dá aqui não. Então, ele tem raça aqui. O último andar. Não dá aqui. Só o segundo. O último andar levanta ele lá. Aí depois me levanta aqui urgente. É o caso ajudando, é o caso ajudando. É o caso, é o caso. Médico me levanta aqui, todo mesmo andar com farinha aqui eu acho. Derrubaram todo mundo. Ele tá aqui do lado. O Clash tá aqui do lado. Granada! Eles estão esmocando pra subir. Médico, vai dar a dash. Mataram o farinha. Médico! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Fiquei aqui de merda! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Morri, deu dead, deu dead. Ah velho, segura o squad, segura o squad. Tão me ouvindo? Agora estou. Sim, para a marca todo mundo, rápido, não quero ninguém espalhado não. Ô líder, eu estou guardando a fobia aqui. Catou. Não, vem do caminhão. Tem infanteria do lado, vem, vem. Estou fazendo um bom trabalho lá. Eu peguei dois caminhões que estão indo para fazer fobia. Estou segurando a estrada aqui. Está de frente para eles. Vai lá Marafone, vai lá, pode ir lá. Estou aqui do lado. Ih, Alex morreu. E quem nascer traz uma munição aqui no topo. Alex morreu atravessando a rua aqui. Morreu na falha, do lado da falha. Estou vendo o inimigo no prédio lá. Tem que levantar ele lá, Alex. Tem que levantar ele lá, Alex. Agora não dá cara, agora não dá. Pega, não tem como alguém levantar aí não. Já estou próximo ao prédio. É o squad inteiro dentro do prédio. Entendi. Tem que levantar ele lá. 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 Eles vão guardar o prédio. Fiquem relaxados. Alex, é o rali de número 4. Os caras já estavam na janela já. Já estavam olhando a gente. Eles já sabem que a gente vai abordar. Tem que levantar ele lá. Nasce aqui, Alex. Nasce aí, Alex. Rali de número 4. É o squad inteiro lá. Três mortos. Dois. Cadê o mercenário? Ele caiu, ele caiu. Voltei, voltei na Seam Factory. Quem pediu munição? Não, não é aqui não. Não, não é aqui não. Nossa, consegui arranjar uma bandeira. Aqui não é área de bandeira não, velho. Vamos se mover. Vai recuperar aí, vamos regrupar primeiro. Falta o mercenário. Eu derrubei dois aqui. Tô voltando. Tô voltando. Vem spotando o cara aqui, aí do lado. Vem smoke, vem smoke. Vamos esperar o caso bombarde, aí a gente vai. Três fundos pra aqui do lado. Jogaram smoke lá, ó. No pé do prédio. Vamos esperar aqui enquanto. Ai, tomei tiro. Tomei tiro. Não vai lá não. Não, Alex. No líder não. Fica aqui. Deita, 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 deita. Vou smokear. Eita, tá no alto do prédio, tá no alto. Do prédio. Do prédio, veio do prédio alto. Vai ter que andar de cima pra baixo. Do outro lado do prédio. Cuidado, eles vão atirando dos dois lados do prédio. O chumbone tá recarregando. Daí, aichi. Informação trajeta, tá Handsome encerrada. O chumbone tem que jogar com ele encerrado. Que jogou. Ok. O chumbone vai bombardear. mum thumb connbola aqui, voar! Eles devem estar descendo, cuidado aí pessoal Rick, vamos Rick, vem O cara atirou em mim, vai atirando em mim Eu smokei isso, não consigo passar Calma aí, já estou chegando Eles estão protegidos Os prédios estão subindo já? Vamos subir Marafone, vamos subir Tá, beleza, tem inimigo aqui no meu prédio já também Quero alguma posição onde eu ganho e passo Cuidado com as janelas Alex, porque eles miram de cima para baixo que nem a gente fez lá Que isso? Peguei um aqui nas nossas costas Puta merda Sai do primeiro andar, sai do primeiro andar Vai, vai, vai Sobe, entra aqui Vem pra cá, vem pra cá Vamos esperar, vamos esperar O Rick Se tiver os andares eu passo Rick tá aqui já Vamos subir Tá aqui embaixo, aqui embaixo à esquerda Ele vai subir Se... O Rick O Rick O Rick O Rick Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Me levanta aqui em cara, acho Vou levantar, vou levantar Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem um, tem um, tem um Tem um, tem um, tem um Cuidado com um aliado Cuidado com um aliado Cuidado com um aliado aí perto Olha, estão se funcionando o topo de um dos suplitados Eu tô passou por um quadro pra você Deve ter que cobrir Deve ter que cobrir Deve ter que cobrir É, 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 eu tô eu Me ouviram aí? Pera aí, Marfo A gente vai ter que falar o seguinte A gente vai ter que avançar e cuidar do marco É, são aqueles que estão se posicionando pro chai em vocês aí Tão tudo correndo pro lado É o que Marfo? Ninguém entendeu Ele, ah, agora vem Eles estavam se posicionando pro lado de vocês aí Tão no penúltimo andar, teve 4 lá Tem alguém usando pastel aqui É meu inimigo Carregado de gente, passando em cima da ponte principal E não pra você, é de transporte Não consegui atingir Puta merda, caminhão vindo pra cá O retardo também tira Ah, morri É do chão, cara, veio do chão O tiro veio do chão A faça tá sendo atacada aí, quem nasceu Tem um caminhão chegando aqui, ó Tem um aliado ferido ali, velho Eu vou ajudar ele A gente tá bem aqui Ai, foi mal, foi mal Tem inimigo no chão, hein, gente Na esquina ali Tem um no chão, inimigo? Tem, tem um na esquina ali Que atirou no amigo aí, ó Nossa, dei um só no cara, coitado Vai com calma, não vai com tudo, não Deixa que eu vou, que eu tô sem scope Vai subir? Vai subir, Alex, vai subir Vai lá que eu vou cobrir aqui embaixo De capa que eu subo Aliado, 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 subindo Aliado, aliado, subindo Até aqui O chumbone vai atirar Vou subir, eu vou subir O chumbone vai dar até cá, velho Aqui, nesse aqui, ó Vou marcar, ó Quando tu chegar, eu te falo Surge médico aqui Surge médico aqui, ó Aqui, aqui Beleza Zero, teclado numérico Assim? É Valeu Seu braço tá bugando na parede, Farina Sai da janela, se você morrer é dead Beleza Farina, sai da janela, se você morrer é dead Beleza Eles vão subir mais três andares aí Alguém vai ali na frente Pessoal, a gente pode passar por eles e pegar a gente pelas costas, hein? O que aconteceu? Tem inimigo aqui, tem inimigo aqui Para, para Foi inimigo que atirou, foi inimigo que atirou Acho que tá mandaram assim Me acertaram, me acertaram Me acertaram Me acertaram Oi, que que foi? Eu acho que tá um andar acima desse daqui, ó São dois acima da gente Morreu em que andar? Eu não morri não, cara Ninguém morreu não Pelo menos Acho que não O Smurf morreu Tem que subir, ó Um tem que cobrir escada e os outros tem que subir limpando os andares Porque eles devem estar escondidos dentro desses andares Ninguém morreu, ninguém morreu mesmo Eles estão um andar acima Eu acho que eles estão dois andares acima Dois andares acima Dois andares acima Dois, dois Certo Estavam no sétimo andar Sétimo andar Peguei dois no sétimo andar Sétimo andar Sétimo andar Mata aí Eles estão dois andares acima da gente, gurizada Mata 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 Espera lá meu tempo a dia eu vou avançar Tem que... um calmo em Acho que agora já dá Estão me ouvindo agora? Positivo Porra, tô fãs sozinho aqui Então, eu morri aí e um andar acima de vocês Eu acho Um andar acima? Segura aí, Smurf, a gente vai te levantar. Tranquilo. Fiquei, vou jogar nada. Vá aqui. Vai subir. Não tem ninguém do lado, ali ó. A janela não tem ninguém. Fiquei aí. Joguei a granada. Sobe que eu cubro na janela. Joguei a granada. Joguei a granada. Desceram no andar, hein. Joguei a granada, joguei a granada, joguei a granada. Vai explodir. Vai, vai, vai. Levanta, levanta ele aí. Levanta, levanta. Ok, ok. Cobre, cobre, cobre do lado de lá. Boa, boa, boa. Verifica, verifica o andar, verifica o andar. Smurf fica mais na retaguarda agora. Beleza. Alguém tem... Ó, eles estão um andar acima da gente. Eles estão um andar acima da gente. Tá limpa esse aqui? Esse aqui tá limpo? Ah, tá, tá, tá. Acho que tá um andar de cima de você. Ah, eu também. Então, vem pra cara daqui. Não se pega, vamos brilhar. Quem morreu? Eles... Um andar acima da gente aqui, ó. Um andar acima da gente. Eles estão atirando... Não é de cima, não. Não é de cima? De cima? Dá pra levantar ele? Quem que morreu, Rick, né? Tá, vou treinar aqui. Fiquem ligados. Relaxa, relaxa. Peguei. Peguei pra em cima de você. Peguei. Um brilho. O mercenário pegou. Peguei. Caiu. Vou levantar. Eles estão do lado. Um andar em cima de você, mas do outro lado, hein? Não tá desse lado. Na janela aqui, ó. Na janela aqui, ó. Um andar acima na janela, subir na escada. Fiquei, Calete. O cara deu até dívida. Porque eu tinha acabado de pegar ele, o médico levantado. Segurei. Eu, eu morri. Calma aí. Cobra a escada. Cobra a escada. Se descer a granada, fodeu. Cobra a escada. Não sobe que tu vai morrer. Não dá cara nessa escada aqui, porque o cara tá marcando essa escada aqui, ó. E se der um TK ali, ó. Era isso que ele ia falar, velho. Cuidado. O meu corpo não dá, Faria. O meu corpo tá bugado na escada. Não vai dar. Eu não vou poder dar cara, senão eu vou morrer. Devolve o kit. Pega o kit aí. Ó, limpa o prédio e... Coloca o ralinho aí. Segurei. Terceiro deu give. Só tem dois e cinco de vocês agora. Levanta, levanta pra lá. É o Pontes e outro cara. O Pontes matou outro cara com o TK. Eu vi, eu vi. Ele tá esperando, ele tá indo pra vocês. Levanta pra lá, levanta pra lá. Ele tá na retaguarda, ele é a escada. Pessoal, pessoal, alguém tem que cobrir a escada, porque pode ser que eles estão subindo. Eu vi, eu vi, já tem. O Veneiro é um brilho. Ele tá... Ele tá... É... Um andar em cima de vocês. Ele tá sozinho. Ele tá sozinho, hein. Ele tá desesperado olhando pra porta. Eu olho a escada. Vou ficar olhando a... Subindo da escada. Vamos lá, vamos lá, gordinho. Vamos lá. Kalash e o Rick ficam mais atrás aí. Ah não, achei outro cara no terraço. Achei um hatch. Dá no terraço. Eu acho que o hatch é o pontos. Ele tá no terraço. Tá na marca aí, ó. Tô dando tiro, tô dando tiro. Lá em cima. Foi nas costas, foi nas costas, foi nas costas. Foi nas costas, pessoal. Eu não tenho visão. Carregando, não tenho visão. Carregando, merda. Atirei nele, atirei nele, tá ferido. Atirei nele, tá ferido. Só tinha ele, só? Só que eu não sei se ele tá morto, cara. Eu acho que dá pra alguém subir. Ele não tá morto. Ele tá se curando. Eu tô vendo as vezes faz tempo. Ele tá se curando. Pessoal, eu morri mesmo. Tem dois. Cuidado aí. Tem granada, né? Vamos lá, pessoal. É dois caras só. Tá no canto da janela, tá no canto da janela. Isso, eu peguei. Correu, correu. A bala atravessou a parede? Me mataram, me mataram. Um snap me matou, cara. Aqui. Fusco, cara. Eu tô com ele aqui. Ah, vou ver se que você tava. O Rick tá subindo. Aqui. Tem que levantar aí o dezembro. No quarto andar, hein? Aqui. 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 Aliás, subindo. Oitavo tá. Aqui. Eu tô cobrindo a escada do andar abaixo. tem um tanque, tem um tanque atirando aqui, cuidado eu subi então, vou pegar um tanque, tem dois andares abaixo do corpo ta bugado seu corpo tu quer chegar na sua, tu quer chegar na sua, aqui em cima virando a escada aqui pronto dois andares ta não vai dar pra subir a escada agora vai ligar, vai ligar quase e eu falei já joguei, joguei, mas não da seu corpo ta dentro da escada inimigo, inimigo subindo valeu tem algum inimigo subindo aqui tem, tem inimigo subindo o slide é do tempo de 40 lá no final da cara não, da cara não quem morreu, quem morreu quem morreu até roubei ele tá subindo, o cara tá subindo tá subindo é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tem alguém em cima da TV Station E é inimigo Em cima da TV Station Eu acho que é Sniper Em cima da TV Station tem alguém Não é amigo, eu acho que é Sniper Vou tentar olhar aqui Não dá para me suprar É inimigo É inimigo É baixo, 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 baixo Tá no doeste SW lá no chão Um lugar para saber na esquina É do Spike T Pariu, essa microfone está falhando Não dá para ouvir mesmo Estou abrindo fogo aqui Falou inimigo no prédio T Deve ser inimigo Eu vou lá Peguei um na escada Estou subindo Estou subindo Estou subindo Alex, fica aí mesmo Beleza Como faz ele para assustar aqui que eu não faço a maior ideia Eu não entendo isso Faz massagem cardíaca Depois usa a injeção Tem alguém com o penetcado? Eu, eu estou cobrindo Eu também Usa a injeçãozinha para levantar o amigo Depois você usa a caixinha para curar Que andar que você está O mesmo andar com você Alex E aí Ah, o cara deu gigante, certeza Não, dei não, dei não Pô, é o que está olhando a escada aqui? Sim, sim Eu estou fazendo massagem e não estou dando nada Massagem e injeção Injeção? Não, não Estou desistindo Me levanta aqui, eu estou no último andar aqui Eu estou aqui no terraço também Eu estou aqui no terraço também Me levanta aqui, dezembro Estou aqui na ponta do T Vai descendo a sua, a sua pode ir descendo Vai descendo, descendo Aí Pega o kit Peguei outro, peguei outro, subindo Peguei outro Peguei outro Pessoal, o cara subiu Peguei outro Tem alguém que vão andar abaixo aqui? Eu, eu e o Alex Beleza A gente está perto da ponte, ó O da escavação Deu Já saiu, já está morto ou está ferido? Caralho Caralho Estou vendo a bandeira daí Tem que mudar de fogo aqui Viu? Vai dar o cara, segura aí O necessário de ir lá derrubar a fogo dele Estou tentando, se eu chegar aqui Peguei um lá atrás Estou me ouvindo? Agora estamos Agora estamos Agora estamos Eu tô acorrendo também Deixa que acaba a ação Ainda perguntei se o cara tinha dado game up já A mão tá dando pra ele Tenta Alex, eles tão subindo, Alex, cuidado aí Caralho! Tão atirando em mim aqui, tão subindo Tá curando, né? É Tão subindo, Alex, tá subindo Tô brincando, acho que tá tomando foda Já melhorei? Valeu Eles tão um, dois, três andares abaixo da gente Três andares abaixo Beleza Beleza É esse ser argentino do caralho O Pontes deve estar aqui também Viraram a banca Tá des... Granadeiro, o que vai ter? Do meu lado Tão subindo, Alex Tão subindo, Alex Eu vou virar outra rata Eu vou virar outra rata Tem ninguém lá Tem ninguém Tenho certeza que eu vou virar rata Pega, pega, pega Pega, pega Tem uma sentaria lá Tô aqui embaixo, Alex Tô embaixo Tô embaixo, andar abaixo da gente Beleza Tô embaixo É claro que já... Eu quero subir aqui na frente Alex, não andar abaixo Não andar abaixo Vai passar de um bodequilho Ele tem que ter feito jogar granada em mim Cobra aí, Alex subiu alex, subiu alex, subiu alex, pega ai to sangrando alex, pega ai alex eu to sem clit medico aqui, tomei dano vocês estão aqui? alguém jogou o quarto ta, tem o super fire aqui em cima do telhado não quero peguei outro, peguei outro, mas tem um alex um andar abaixo da gente tem que avisar alex farina, ele ta nesse mesmo andar que você farina só que desse lado aqui que eu to tem gente de outro escada atirando aqui no topo tem dois na escada, dois peguei um no mesmo andar que você e farina um 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 Outra opção no topo, hein? Sim. Um abaixo do terraço. Só uma coisa, tinha um embaixo dessa praça, atirando pra cima. Positivo, acabou de pegar o mercador. Tem alguém ferido aqui, salvou. Acabou. Sim. Um ou dois. Se for, se for do, tá acabado. Acabou. Tem alguém no barco, atirando no prédio. Sou eu. Beleza. Mercenário, vem pra cá, rápido, mercenário. Então eu tô ensinando aí, eu tô ensinando aí. Vem pra cá, quem que tá saindo daqui de dentro? Quem que tá saindo daqui de dentro? Diogo. Fala, é diferente? Ah, você tá no negócio. Fica aí, mas defende aqui com a gente. Vai, vai, vai. Bora. Vai ficar no outro negócio. Eu só preciso pegar uma arma que essa aqui acabou. Inimigo, inimigo vai me dar. Cara... Não, eu não vi nenhum. Tudo na marcha. Eu não citei. Tem um supply aqui. Beleza. Você vê direto no outro. Inimigo, inimigo aí. Muito inimigo aqui. Muito inimigo. Morreu, Diogo? Tá bom. Muito inimigo lá. Tá tirando em mim aqui. Fez low-kick? Foi recarregado. Segura aí, segura aí. Tá grande, meu. Eita, desabilitou. Vai ficar no... Pronto, vai acontecer. Tem rally aqui. Tem não, porra. É fácil desabilitar. Inimigo, inimigo na frente aí, ó. Prédio na frente. Na janela ou em cima? Beleza. Os caras estão ocupados comigo aqui, se quiserem pegar eles. Você tá usando a scope ou tá usando o... Na janela? No prédio da frente. Cala. Acho que esse daí vem pra cá, cala aí. Tô aí. Ah, é, né? O cara morreu lá. O cara morreu lá. Não tem lá. A direita, não tem lá. Limpa a esquerda. Oh, mas o pessoal acabou. Tá descendo. Tá descendo. Avisa se for descendo. Ah, beleza. Avisa se for descendo de cara. Ouviu, mano? Ouviu. Tô aqui pra cima da nossa fobia, um cruizado. Eles vão invadir. Eles vão invadir. Médicos, médicos. Tô com sangue, eu tô morrendo. Um. Segura, Pedro. Segura aqui. Mez. Um. Ah, tô aqui, tô aqui fora, tô aqui fora. Tô aqui fora. Valeu, velho. Lado direito, meu. Lado direito, meu. Lito. Desce relaxa rápido Tentaram Tá aqui dentro Segura 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 No fio Vamos lá Vivo Vivo Não Eu dei ideia Ouvi também Segura Não pode perder Essa bandeira não Acabou o jogo Aquela caixinha quadrada Usa ela Peraí Ah meu Deus do céu Curou tudo Vambora 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 Vamos pegar PC Pelo amor de Deus Tô usando Foi tudo Foi tudo Beleza Não tem que prender o jogo ainda Primeira partida Tranquilo meu O Alex também é nova Inimigo 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 Ae Supra É Não tem que prender o jogo ainda No É Há Aqui, médica. Você não me curou, não, cara. Só que... Relaxa. Valeu, cara. Ficou subido. Continua, tá acertando, tá acertando. O cara que vocês estão atirando no prédio aqui. É eu que vou atirar. Peguei dois aqui. Fiz de novo. Agora sou eu no alto do prédio. Peguei mais um. O IR me pegou. O IR me pegou. Tem um esquadrão inteiro aqui, velho. É só se a gente segurar, cara. Não, farinha, farinha. Acabou? Ah, fiz uma festa. Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! O IR me pegou. Meu Deus! Comanda fazer mil pontos. Pensa numa partida longa. Boa time! Boa time! Obrigado.